o salve pessoal beleza fazer um vídeo pequenininho para mostrar essa nova mudança lá não essas coisas porque esses retrovisores aqui ó se liga vai muito bonito é mesmo estilo da da xd 660 né porém o estilo aqui já é de cb300 se liga aqui velho é tensa não vou mexer aqui na regulares mas ele gira levanta né aqui já é o máximo deita também a visão que fica achei que ficou muito bonito achei melhor do que o original beleza e da marca aqui né que não tem viadagem o negócio aqui não é promover marca de ninguém que não ganha nada com isso mas se alguém querer pôr né o título eu vou colocou como nem sei como é que eu faço esse título né que não é de xd mas achei bem bacana o acabamento assim tipo original paguei na verdade foi japonês que comprou para mim eu tenho que pagar ele ainda se eu não me engano foi 85 reais ou foi 90 só um só da xd um só original custa na época foi 76 reais um opa 152 então ficou vantajoso para mim achei bonita beleza só para registrar né e para não deixar o canal parado aí que vai ser como sobre um vídeo então é isso aí fui